Sobre a epilepsia, gente a epilepsia é considerada uma alteração na atividade do cérebro Impulsos elétricos e sinais químicos, deixando a atividade do sistema nervoso central desordenada E aí para tirar as nossas dúvidas sobre este tema, hoje eu estou recebendo aqui o nosso neurologista O doutor Fernando Menezes, que vai tirar todas as suas dúvidas E se você tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai deixar o nosso WhatsApp aqui na tela Para que você possa também estar mandando sua pergunta Pode mandar áudio, pode mandar mensagem escrita mesmo Só não liga para a gente porque a gente não recebe ligação, tá bom? Doutor Fernando, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito obrigado Fica à vontade Doutor Pelo convite Nada Doutor, o que seria a epilepsia e quais são as causas? Bom Marília, a epilepsia é uma doença neurológica crônica Uma doença que afeta a parte do cérebro, por assim dizer E crônica porque é uma doença que a gente não tem um dia e não tem mais Como por exemplo uma gripe Ela parece mais como a pressão alta Pressão alta o pessoal de casa sabe que hoje eu tenho e amanhã eu não tenho É crônica E assim, em relação aos fatores que levam, são muitos São muitos, tá? Desde um acidente automobilístico que você bate a cabeça Desde uma pessoa que esteja há muito tempo tomando álcool E aí passa um dia sem tomar essa dose de álcool E pode ter essa crise por abstinência Desde quadros infecciosos Desde quadros, por exemplo, a gente está no momento das infecções vindas do Aedes Chikungunya, dengue, também podem ser causas de epilepsia Então são inúmeras, sabe? São inúmeras causas E obviamente o fator genético A gente nascer com a predisposição E aí realmente são fatores esses genéticos que não conseguem ser evitáveis Esses outros que eu te falei, a gente pode evitar Ah, então se o pai ou a mãe já tem e o filho pode vir a ter Uma pessoa com epilepsia também pode engravidar, não tem problema nenhum, né, doutor? Pode Pode engravidar Corre risco, alguma coisa? Não necessariamente, não necessariamente a gestante que tenha epilepsia A gente vai dizer que essa é uma gravidez de risco A gente vai dizer que é uma gravidez que merece mais atenção Do cuidado com o obstetra, né? Cuidado com as consultas frequentes E que existem sim medicações que podem fazer o controle desse quadro Mas que também precisam ser muito bem pensadas para não atingir o bebê E nós temos aqui na Paraíba O fornecimento através via de Secretaria Estadual de Saúde Dessas medicações que são eficazes para a gestante E que não causam problemas na formação do bebê Bora lá Essa doença, né? A epilepsia Ela é igual para todos? Ou tem gente que tem mais crise, tem gente que tem menos crise? É diferente a convulsão de um para o outro? Como é que é isso? Olha, Marília A epilepsia, ela é muito democrática Ela não tem predileção por gênero masculino, feminino Ela não tem predileção por crianças, idosos, adultos Cada qual, cada grupo desse Tem as epilepsias que são mais particulares daquele grupo Mas de uma forma geral Nós estamos falando de uma doença crônica Que atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo E 10% disso, aqui mais ou menos 5 milhões América Latina, América Central ali América do Sul, América Central Então assim, se eu for... Afeta mais homens e mulheres? Não Ela afeta todo mundo Só que existem causas que são mais prevalentes na infância Tem causas que são mais prevalentes na adolescência Causas que são mais prevalentes nos pacientes mais idosos Então não tem, sabe? Não tem essa predileção Ela acomete todo paciente, todo indivíduo que tenha Desde a fase de recém-nascido até o extremo senil O extremo idoso que a gente chama Certo Bora lá O que fazer com a pessoa? Digamos que a pessoa tem uma crise aqui perto de você De repente você faz o que? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa Quando ela está com a crise? Coloca de lado, puxa a língua Porque tem uns negócios aí que a pessoa pode falar Tem que puxar a língua Sei lá, coloca de lado Porque fica às vezes saindo uma secreção Enfim E aí doutor, faz o que? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa com epilepsia? Bom, digamos que você esteja numa parada de ônibus E uma pessoa desconhecida ali do seu lado Entre nessa crise convulsiva Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É tentar deitar essa pessoa numa superfície mais rígida Sim Esperar, esperar que a crise se resolva Mas algumas coisas a gente pode fazer Primeiro, lateralizar a cabeça da pessoa para o lado esquerdo novamente Que diminui a chance dela se engasgar com saliva Ou até mesmo com vômito Alguma coisa nesse sentido Não, nunca, jamais, tentar pescar com o dedo a língua Isso é mito Que a língua, durante a crise, ela tapa a respiração Você pode ter seu dedo amputado, Marília Porque às vezes a pessoa morde sem querer, gente Exatamente Então não explore, não explore Não vá tentar puxar a língua Ou fazer qualquer outra manobra ali na cavidade oral Na boca da pessoa Não tente também conter aqueles abalos Apesar de ser uma coisa que chama muito a atenção aos olhos Assim, meu Deus, isso aí deve ser muito grave Não, lateralize, deixe numa superfície rígida Não tente porque é nessa contenção que você pode machucar a pessoa que está passando pela crise convulsiva Durando mais do que 5 minutos Durando mais do que 5 minutos A chance de entrar naquele estado de mal que a gente chama Ou seja, ter uma crise atrás da outra Ou uma crise muito longa Sem recuperar a consciência, está são de si mesmo Ciente de si mesmo, perdão Aí a gente tem que chamar o SAMU A gente tem que chamar o serviço de atendimento Não jogue água fria, não jogue água gelada Apenas é um quadro que realmente você quer agir Mas se você agir por impulso Você vai mais atrapalhar do que ajudar esse paciente Superfície rígida, cabeça lateralizada Passou de 5 minutos Chamar o SAMU Está certo? É verdade, minha gente E olha só Deixa assim aberta Porque é bom porque as pessoas que estão em casa Vai ver mais ou menos Tem algumas cenas aqui Que tem umas manobras Por exemplo, o pessoal segurando ali Aí outra pessoa já chega para colocar A cabeça na lateral Como você falou, né doutor? Pronto Aí já coloca a cabeça na lateral Puxando para o lado esquerdo, né? Dele, está vendo? Agora é bem, né? É muito pesado Assim, às vezes não consegue colocar Muito fácil, né? O bom realmente é chamar um SAMU Para poder resolver as vezes casos Dura em torno de quanto tempo mais ou menos Uma crise, doutor? Quantos minutos? Quantos... Depende muito de paciente para paciente? No geral, no geral a gente diz Que essas crises que são crises motoras Que são as convulsões Porque a gente tem que ter uma noção, Marília Que a epilepsia Ela não é somente aquela apresentação Que a gente vê de pessoas se debatendo Sim, sim Ela pode ter crises de alucinação Elas podem ter crises de dormências pelo corpo E aí cabe ao neurologista estar apto E preparado para detectar esse tipo de crise Nesse caso, nesse caso com as crises motoras Com essas crises de convulsão Que a gente vê, né? Que a gente é o clássico de tanto tempo da humanidade A gente diz que dura em torno de 2, 3 minutos É interessante que todo familiar, acompanhante Diz que não, não durou isso Durou muito mais Porque a aflição O sentido de impotência De não conseguir fazer nada Parece que o tempo se dilata Então você fala Ah, acho que durou 10 minutos Mas não durou Não durou Se tivesse durado de fato 10 minutos O paciente tinha entrado no que a gente chama de De estado, né? Estados epilépticos, né? O estado de mal Que é essa crise longa Ou uma crise atrás da outra E ele não recupera a consciência Como é que é feito o diagnóstico, né? Para saber se a pessoa tem Se a pessoa não tem Gente, pode tirar as imagens daqui, tá? Pode tirar as imagens daqui Porque a gente fica meio agoniado, né? Dá uma agonia, gente Ai, meu Deus Mas pode tirar, viu, gente? Aqui é as imagens Pode deixar o telão normal aqui Ótimo, tá bom A gente já mostrou Bora lá, doutor E aí, como é que é feito esse diagnóstico? Tem cura, não tem? Depende, né? Porque se for crônica Vai ser sempre Vai ter Sempre vai ter uma A pessoa vai ter uma crise, né? Mas como é que é feito esse diagnóstico? E o tratamento? Como é que ele pode ser feito? Interessante você pontuar esse tema Porque uma das coisas que mais a gente se pergunta Por que a gente tem tanto país em desenvolvimento Ou países pobres com a incidência altíssima de epilepsia É justamente porque essas pessoas Elas não alcançam o atendimento médico Nem geral e às vezes muito menos especializado Então a grande culpado, né? O grande culpado dos países em desenvolvimento E países que são considerados pobres, né? É justamente a falta de acesso a um serviço Ou a falta de uma política de diretrizes nacionais De combate à epilepsia É muito triste dessa notícia Mas de fato é isso É a negligência, né? E a falta de estruturação desse serviço Por que eu falo isso? Porque o diagnóstico Ele é dado não através de exames de ressonância Tomografia Ou até mesmo popular e clássico Eletro da cabeça O eletroencefalograma Ele é clínico É obviamente suspeitado com a história Que um familiar traz Que a grande maioria das vezes os pacientes Não se lembram da crise que tem, né? E o profissional neurologista Ou um profissional de medicina de família e comunidade Se coloca ali diante de uma história bem sugestiva A crise bem descrita E aí o diagnóstico está dado Antigamente, Marília, a gente precisava de duas crises Ou seja, tudo que acontece em 24 horas A gente chama em neurologia de uma única crise Então foram seis episódios Mas agora a gente conta como uma crise Então a gente precisava de duas crises Para dar esse diagnóstico Hoje em dia, uma crise e um exame alterado Já ajuda a gente E a gente já não perde tempo Nessa segunda crise para poder tratar Como você bem falou Difícil a gente falar de epilepsia E associar a palavra cura Mas nem tudo está perdido O que a gente chama de Liga Brasileira de Epilepsia Que é o órgão brasileiro que normatiza isso aqui Ele diz o seguinte Que se a gente tem um paciente com Tomando medicação adequada Cinco anos sem crise Depois de retirada essa medicação Passa mais cinco anos sem crise A gente pode falar entre aspas de cura Com certeza Mas é difícil o tratamento O tratamento é só com medicação Tem como pelo menos dar uma estabilizada Quando a pessoa está fazendo esse tratamento Doutor? No caso Quando a gente fala do tratamento da epilepsia em si A gente fala do tratamento da crise Mas a gente tem que entender Que a epilepsia é muito mais além das crises Que a gente presencia E que a gente tem contato com os pacientes no consultório É uma doença de estigmatização social Ainda envolta em muito preconceito Você vê hoje A gente está no ano de 2024 E tem gente ainda que pergunta no consultório Se é contagioso Meu Deus Se é contagioso Então assim O tratamento da crise Ele envolve também um apoio psicológico Não é fácil você aceitar que tem isso E saber que amanhã você pode ter uma, duas, três crises E outra Sem saber onde vai ter Exato No lugar Ao atravessar uma rua Às vezes está dirigindo de repente Isso Acontece muitos acidentes também Através de uma pessoa Que às vezes tem uma crise E de repente bate outro carro Enfim É bem comum Eu acho acontecer Exatamente E assim Marília Graças a Deus aqui Eu tenho que falar obviamente Na realidade do estado que a gente está Nós temos um bom arsenal No centro de dispensação de medicações excepcionais O CDMEC do estado Nós temos uma grande e vasta gama de medicações Para todos os tipos de epilepsia Então nós estamos muito bem abastecidos Nós precisamos que esses pacientes Essas pessoas Cheguem ao serviço Cheguem à assistência Para terem esse diagnóstico Corretamente dado Deixa eu te perguntar uma coisa A questão da dieta A alimentação Essa alimentação Tem que ter Uma alimentação Ser balanceada A pessoa pode comer de tudo Alguma alimentação Ela influencia mais Na crise Ou não? Ou não tem? Veja A gente pede de maneira geral Para os pacientes que têm epilepsia Para que se evite o excesso de estimulantes Certo Cafeína em excesso Claro que eu não consigo dizer assim Que todo mundo que toma cafeína em excesso Vai ter essa facilidade de crise Tá? Mas Esses estimulantes Através de energéticos Esses pré-treinos Que se tomam Com altíssima dose De cafeína Sabe? Então É recomendado Aqui a gente não fala De obrigatoriedade Ah, não deve tomar Não Deve ter Deve ter moderação Em saúde A gente sempre fala Que moderação É o melhor caminho É verdade A ser seguido Então uma dieta assim Restrita A gente não A gente não A gente não aconselha Assim Que deva ser seguida Religiosamente não Ok Doutor Fernando Eu não escutei aqui Se tem alguma Pergunta Porque O bicho aqui Deu tilt Viu minha gente Agora eu estou te escutando Doutor Fernando Eu quero agradecer aqui O senhor Muito obrigada Por sua participação Aqui no nosso programa Agora que eu consegui Escutar o áudio Meu tempo já está Já no limite Mas obrigado Por sua participação E por ter esclarecido Também sobre a epilepsia Porque eu acho Que é importante Que as pessoas saibam Sobre essa doença Porque é grave Sim A pessoa tem que se hidratar Tem que se cuidar Para que também Não se machuque Porque numa Uma queda E tal Pode se machucar Pode vir também A pessoa morrer Né doutor De repente bate a cabeça forte Ou até acontece algo pior Né Então se não for socorrido Também rápido Pode tirar a óbito Né Isso doutor Exato É uma doença É uma doença Que impacta a gente Quando recebe o diagnóstico Mas não Ela não é 100% limitante Nem próximo a 50% Dá para você Ter a sua qualidade de vida Desenvolver suas atividades Obviamente A condução de veículo A gente tem que ver Caso a caso Pacientes que trabalham De fato Em situações Onde há Elevação Andame Pendurado Alguma coisa Nesse sentido Cada caso É um caso Mas não Não é um diagnóstico Que você vai ter ali Sua vida acabou A qualidade de vida Foi embora Não A gente deve olhar Caso a caso Né Mas sim É possível conviver É possível conviver Com a epilepsia Tá E ter sua vida Normal Desenrolada normalmente Tá bom Obrigada doutor Mais uma vez Obrigada você Marília Obrigado ao teu programa Por poder levar Informação de qualidade Obrigada Olha Olha